e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APB reload aonde estamos aqui na caça as abóboras de novo cara mano é difícil é muito difícil quando se tem um time que não vai o cara não foi não me ajudou graficamente falando galera eu acho que teve umas mudanças no jogo pessoal vai falar a mais metade uma merda assim lá cara para mim tá bom para mim deu uma melhor cara se você ficar acelerando essa merda de carro na minha frente vai ficar complicado tá aí aí eu bato de novo no cara o meu Deus do céu velho a dinâmica da direção aqui do deles deveriam melhorar cara sinto muito mas deveria deveria melhorar não sei o porquê mas a criança por exemplo eu coloquei para virar e o carro não virou aí falar metralha é barbeiro não tem nada a ver com metralha barbeiro cara eu tô tentando tá demorando para renderizar a lá aí o cara freia na minha frente eu não consigo ir só porque eu bati no cara só porque eu bati no cara vamos ver tem alguma volta por aqui cara deixa eu ver se tem alguma volta por aqui vamos destruir aqui aquela ali tá ali mais próximo vamos ver se aqui eu vou dar a volta aqui vou dar a volta aqui aí tem uma abobrinha aqui é bem aqui ó ó ó abobrinha do mal cara pronto já era destruir uma agora tá faltando cara a gente não vai conseguir destruir isso aí nem a pau cara são três minutos três minutos para tentar destruir essas abóboras e não tem como cara é muito pouco tempo deveria ser 29 minutos igual foi da outra vez e se eu morrer eu viro um cabeça de abóbora isso que eu achei incrível cara coisa linda vamos lá vamos vamos destruir mais uma vamos destruir mais uma vou entrar aqui mesmo vamos aqui sai daí sai de ouro meu deus do céu velho o que que acontece comigo será que a direção defensiva ofensiva rega civa sai 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 aqui mesmo sinto muito atropelei você foi mal desculpa e uma abóbora aqui vamos lá aí vamos abrir aqui uma bola pronto uma abóbora destruída vamos lá não vai dar tempo 11 segundos cara não consigo chegar em 11 segundos nem a pau na próxima abóbora sai daí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cara um segundo já era acabou acabou já não dá mais fazer e agora e agora e agora e agora e agora o que que eu faço e agora cadê a missão lá matar o sem vergonha de novo a murder o filho da mãe lá falar e pior que tá um quilômetro cara aí chego lá o parceiro né o parceiro que é uma coisa linda começa a tirar em mim cara aí eu penso por sacanagem né muito obrigado valeu tá de noite cara tá de noite tá tudo neblina cara não consigo enxergar um palmo na minha frente olha cara esses eventos de halloween em falar nisso galera evento de halloween tá tudo atrasado nos games cara nos consoles principalmente no pc já veio tudo no tempo certo agora no xbox cara tá nossa eu entro em cada jogo lá evento de halloween cara o evento de halloween já foi faz tempo mas já tá pensando no final a tal para comer um peru assado e neguinho ainda vem falando de halloween cara eu não entendo tá ligado não entendo mas tudo bem vamos lá vamos dar a volta aqui aqui é sucesso vamos dar aquela volta por aqui aquela ruxada olha ruxada cara ruxando de carro aham de metadezica hein velho vai sai ai 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 opa será que o parceiro será que tem pelo menos olha nós estamos em três será que pelo menos um dos parceiros já tá lá já já tem um parceiro lá já tendo supressão lá eu não posso morrer eu ficar aqui não tem oi oi que isso cara que isso olha só que da hora o lugarzinho da hora ali falar parceiro matou velho é sério é sério isso é sério isso que o parceiro matou cara como que pode cara eu eu sofrendo o cara deve o cara deve estar com um level muito alto eu vou por aqui mesmo vamos comer a parte de tirar de mim velho ah vá a merda rapaz o cara fica aí atirando e tal matou sozinho nem esperou chegar agora quer que eu espero ele vou esperar nada velho sai daí da frente muito obrigado eu tenho dois e-mails para estar vendo galera cinco e-mails né no caso vocês estão vendo ali no cantinho cinco e-mails para estar vendo isso daí é bacana a bati eu bato mesmo o meu dedo do céu vamos lá entrou mais algumas pessoas na partida ó muito obrigado cara é muito difícil cara por exemplo a dinâmica que eu digo pessoal cara a minha metralha é fácil dirigir cara então vem dirigir aqui vocês vão notar que é difícil cara eu só preciso ver onde é que tá esse cara que isso cara o cara é um fantasma o cara é um fantasma tem que matar ele que que eu tenho que fazer o cara tá correndo de mim cara mas espera aí viu cadê velho ah mano o cara tá fugindo de mim velho cadê o cara mano e vamos lá velho cheguei o cara tá aqui tá vazando cara a mataram de novo mano eu não tô matando um caraca velho o assassinato hoje é isso é você é tonto vai ficar tirando aí nos outros besta é tá soltando carro ali caraca 300 metros cara vamos lá pegar essa caminhonete aqui vamos pegar essa aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu deus do céu não bate não metralha vamos devagarzinho Ah não dá para sair aqui cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pai merda, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Fica aí, tiozão. Se vira aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Caraca, velho. Foi zica agora. Deixei o cara na mão. Trabalho em equipe zero. Vamos lá, vamos lá. Sai daí. Sai daí. Agora temos que matar mais um, cara. Tem que matar mais um. Não sei quantos são. Quantos são, galera? Não dá pra ver lá. Temos que completar a missão. Tô indo babando ali. Eu acho que daqui a pouco o cara passa por mim de carro e ainda me atropela ainda, vagabundo. Tô ali, cara. Tô ali. Ah, mano. Fantasminha tava ali abaixado, velho. Como que pode? Agora eu vou vim com cabeça de abóbora. Cabeça de abóbora. Olha lá. Não falei? Cabecinha de abóbora. É. Olha que cara feliz. É. Eu sou muito feliz. Vamos tirar um print aqui, cara. Tirar um print. E agora, velho? Agora, olha lá. Três contra três. Eu morri. E agora? Agora eu tenho sobreviventes. Como é que funciona? Eu mato sobreviventes? É isso? Agora eu sou um fantasma? É isso? Basicamente, eu acho que é isso. Eu sou um fantasma. Agora eu mato sobreviventes. Caraca, velho. Cadê o sobrevivente? Não tem mais ninguém. Olha lá. Agora é isso mesmo, galera. Agora eu viro pro outro lado. Então, eu tenho que matar os bichos. Eu gostei da roupa, cara. Roupinha da hora, né? Toda rasgada. Toda show. Olha lá. Tem um sobrevivente ali, olha. Cem metros. Estamos chegando. Cadê o sobrevivente, cara? Olha. Está um com quatro. Não marca o sobrevivente no mapa, galera. Não está marcando. Sinto muito, mas não está marcando. Sai daí da frente, mina. Aê, velho. Matei. Matei o... Somos cabeça de abóbora, tio. Vamos matar geral aí. Vamos matar geral. Faltando mais quanto? Faltando só um. Nós estamos em cinco contra um, cara. Temos que proteger o nosso parceiro aqui, ó. Nosso parceiro fantasminho. Fantasminho é camarada. Todo mundo vai vir em cima dele, cara. Vamos lá. Todo mundo... Só... Aé, de olha. Facção, cara. Que isso? Hã? Eu sou... Ah, mano. Perdi a alma, é isso? É isso, cara. Galera, é o seguinte. Esse evento aí foi bem da hora. A gente conseguiu fazer alguma coisa. Conseguimos algum progresso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele like maroto. Tamo junto.